Abertura Erro de Furstenberg na devolução de forehandball na rede game para Bupa Tiripais, 2x2, segundo set. Segunda semifinal do ATP Finals que você está acompanhando aqui na TV8. Uma hora de partida. Agora são 19 horas e 23 minutos. Em Londres, 17 horas e 22 minutos, horário brasileiro de verão. Aí eu vou ler e fecha a rede Mahesh Kupati para fazer 015. Ao serviço de Martin Matkowski e a dupla indiana já começa bem com Mahesh Kupati fechando a porta na rede. Bom voleio entre os poloneses para iniciar bem o game. 015, quinto game, segundo set. Servindo Matkowski. Segundo saque. A bola tocou na fita e caiu dentro da área de saque. Ainda é segundo serviço. Boleio profundo. Agora vai para o Smash Matkowski. Bola boa. 15 iguais. É, foi para a festa. A galera polonesa, com toda razão. Aí está o aproveitamento de primeiro serviço baixo, hein, dos poloneses. 38%. 59% para Bupati e Paes. 15 iguais. Ace para Matkowski, 30 a 15. É mais uma parte do público polonês. É o primeiro ace da dupla polonesa contra um realizado pela dupla da Índia. 30 a 15. Segundo serviço. Um saque forte, hein. 136 milhas, primeiro serviço. Voleio de Firstenberg, mas foi curta. Tentou o lobby defensivo após a devolução do Bupati. Bem que tentou o Firstenberg, mas a bola acabou saindo longe. Foi um erro forçado. Na única tentativa que o Firstenberg teve para manter a bola em jogo. Não deu. Temos aqui 30 iguais. Momento importante neste game. Para a dupla polonesa, pelo menos manter o equilíbrio neste segundo set. Mas é segundo serviço aí para o Matkowski. Tentou o bate pronto. O Matkowski cometeu o erro na rede. 30 a 40. Dois break points para Bupati e Paes. Reagem na partida os indianos, que perderam o primeiro 7 por 6, 4 com a quebra decisiva no serviço do Mahesh Bupati. Mas agora reagem. Dois break points para Bupati e Paes em 30 a 40. Os comentaristas poloneses estão um pouquinho preocupados. Bola fora no primeiro serviço do Matkowski. Ainda bem que foi fora, porque o Bupati tinha feito bola vencedora. Vai para o segundo. Bola fora de Bupati. Salva um break point. Matkowski ao serviço. E é o Bupati que vai receber. É o ponto decisivo. É o tal do deciding point. Ponto decisivo. O Mahesh Bupati vai receber. E aí o Leander Paes dando aquela força. Aí alguns aplausos. Matkowski ao serviço. Segundo saque. Saque bem aberto, mas acabou saindo. Ah, dupla falta. Dupla falta, mas o Firstenberg pede a revisão. Pediu a revisão. E é o que o Steve Ulrich está pedindo. Sabe que os poloneses estão indo para lá? Ué, estão indo para o descanso? Então vai fora, né? Ah, aí está. Firstenberg só pediu essa revisão só para ver o que acontecia. A bola saiu, fechado o game. O Matkowski tem o seu saque quebrado 3x2 para os poloneses. Voltamos já. Aliás, 3x2 para os indianos no segundo set. Voltamos a ter imagens a partir de Londres. Segunda semifinal do torneio de duplas do ATP Finals. Ao serviço Leander Paes, pela Índia, para confirmar mais uma quebra de saque. O voleio sobre o corpo tentou o Max Bubati, mas acabou cometendo um erro forçado na devolução do Matkowski. Bola fora, 0x15. Sexto game, segundo set. Primeiro set vencido pela dupla Firstenberg e Matkowski, por 6x4. Agora 3x2 para Bupati e Paes no segundo set. Segundo saque para Leander Paes. Dupla falta de Leander Paes, 0x30. No buraco aí, o experiente indiano. Temos aí um Ace para cada dupla. Duas duplas faltas de Bupati e Paes. Três cometidas por Firstenberg e Matkowski, 0x30. Tentou o lobby Firstenberg e o Smash na sequência. Mas aí tenta fechar a rede, olha só. Firstenberg tentou a passada, fecha a rede. Fecha a rede, Leander Paes com barrigada e tudo. E Z30. Quer dizer, parece ser uma dupla entrosada dos indianos. É inacreditável de dizer que antigamente eles tiveram rusgas, problemas pessoais. Olha aí, os caras comemorando. Batendo do peito e garra e peitada, barrigada, etc. Quinze e trinta. Ah, tentou a bola muito angulada. O Matkowski acabou cometendo erro. Trinta iguais. Decepcionado o Matkowski. Aí, alguém não resistiu e acabou dormindo com esta maratona. Ah, é da família dos indianos, né? De repente, filha do Paes ou do Bupati. Não tivemos nenhuma identificação. Opa, saiu bastante esse saque. Do Leander Paes vai para o segundo. Mais um ponto importante. Agora, com o indiano Paes ao serviço. Bate pronto do Leander Paes. E o Firstenberg pegou muito mal na bola. Totalmente fora de esquadro aí o Firstenberg. Até parece que ele tirou o olho da bola, os olhos da bola. E acabou cometendo esse erro não forçado e inacreditável. 40 a 30. E em polonês o comentarista falou. Estava 0 a 30. E agora vira o game. Leander Paes ao serviço. Grande bola de Matkowski. Bola vencedora. Retorno. De saque. Winner Return, como é chamado, né? Para igualar o game. Estamos aqui em iguais. E o Matkowski se convocou. Para receber. Já que estamos em 40 iguais. Este ponto, o próximo, decide o game. Que devolução sensacional do Matkowski. Sensacional a devolução do Matkowski. Bola baixa. Bate pronto. Realizado pelo Leander Paes. E a devolução tranquila para o Furstenberg fazer a bola vencedora. para quebrar mais uma vez o serviço de Leander Paes. 3 a 3, segundo set. Aí está a devolução do Furstenberg. Após uma tremenda devolução de saque do Matkowski. Que praticamente decidiu o ponto. Aí está a comemoração dos dois. Os dois se motivando. Após mais uma quebra. 3 a 3, segundo set. Bolas novas para Marius Furstenberg ao serviço. Erro forçado de Leander Paes na devolução de saque 15 a 0. Com isso, após 6 games jogados, tivemos 4 quebras de serviço. 2 a 3, segundo set.